Olá a todos, eu sou o Bruno Capozoli, hoje eu quero apresentar para vocês essa TV da Philco, que ela está em excelente estado. Por enquanto não lembro o modelo, não lembro o chassi, está bem cedinho, vocês podem ver que ainda não está barulho lá fora, então dá para a gente fazer o vídeo bem tranquilo da introdução dela. Vou mostrar para vocês que maravilha que está essa Philco aqui. A lateral da televisão aqui, ela está em estado assim, é impecável, parece que saiu da caixa. Olha a situação que está essa TV, inteira, friso aqui, tudo zerado. A única coisa que está um pouco feia é esse botão, mas eu vou dar uma melhorada nele. Anteninha aqui no lugar, deixa eu virar lá para vocês verem. O modelo, como eu disse, eu ainda não sei, ela está sem etiqueta, ela não foi pintada, ela é original a cor dela, está nova de verdade. Olha, vocês verem por aqui, o botão está branco, e ele não costuma, normalmente ele está amarelado, ele está bem branquinho. Já está ligada aqui na antena, que ela funciona até. A única coisa triste, a tomada não é mais original, foi trocada, não sei porquê. E aqui, já na tomada, deixa eu pôr aqui no tripé, enquanto ela esquenta, porque ela está bem lerda para acender. Deixa ela aquecendo. Pronto, vou pôr aqui no tripé, para vocês verem. Ela está até funcionando, tá? Aqui ela está no canal 2, se vocês olharem, sintonia fina aqui não altera nada, e no canal 3, que era para ser o canal correto, ela não sintoniza. Provavelmente, nós temos problema dentro do seletor, vai ter que mexer no seletor, mas não é, é o bom e velho carvãozinho quebrado. Eu vou explicar melhor para vocês depois. Brilho, contraste funcionando até, ó. Funcionando, contraste, brilho. O tubo, não preciso nem falar que está como se fosse novo. Deixa eu mudar aqui a posição, para vocês verem melhor. Pronto. O tubo parece que está novo, porém, ela está com a imagem encolhida. Não sei se dá para vocês verem aqui na lateral, ó. Aqui nós temos a... Está bem encolhido, e na lateral esquerda ali, olha a barra preta. Fora que aqui também o vertical está encolhido. Então, isso me leva a que o quê? Que eu tenho problema de fonte. Capacitor, no geral, né? Então, por mais que seja uma TV que parece que saiu da caixa, tem esses problemas de capacitores, trimpotes, a mesma revisão que qualquer outra TV vai receber. Que são componentes que envelhecem com o tempo. E nós vamos deixar essa fio com zero bala de novo. Por mais que a TV esteja linda, os parafusos já não acompanham a qualidade da televisão. Um modelo de cada. Eu tenho uma sucata aqui, que eu acho que ela tem os parafusos originais, eu vou tirar uma amostra depois para ver qual é qual. Falta uma latinha aqui. E, no geral, foi isso que eu notei. Ela falta essa lata. Eu abri aqui e ainda não sei o modelo. Vou ter que olhar no esquema, que agora não me falha a memória. Capacitores aqui. Vai ter algumas coisinhas a serem feitas. Eu não vou ficar, ai, vamos medir fonte, vamos fazer não sei o que. Não. Aqui eu já vou partir para o arrebento já. Eu já vou trocar o que tem que trocar. Então, esses capacitores aqui pequenininhos, esses antigos. Isso aqui vai sair tudo. Usar óleo que tem aqui. Isso aqui vai ser tudo substituído. Não tem como aproveitar. Para vocês verem aqui, tem que ter algumas coisas aqui. Tem que substituir esses trimpotes aqui. Não adianta nada. O que eu vou focar e mostrar para vocês com detalhes é a revisão no seletor, regulagens e tal. E vocês vão ver o avanço aqui das coisas. Dia número 2. Trocado já preventivo. Os 4 retificadores. Capacitor a óleo aqui. O grande problema dela era esse capacitor de 3K9 que estava estourado. Já troquei os 2 trimpotes aqui que são problemáticos. Mais capacitores aqui. E os clássicos capacitores ervilha. Não dá para confiar nesses capacitores. Isso aqui tem na TV, tem que trocar. Antes de qualquer coisa, porque estão com problemas. Para visualizar aqui. Aqui é um capacitor de 27 nano. Eu não consegui um nesse valor. Então usei um de 16 e um de 11. Retificadores aqui substituídos. Capacitores aqui novos. Não todos, não troquei todos. Inclusive o de fonte. Ainda está o original. Está muito novo. Não vou substituir. Conversei com o dono, não vou trocar. Os trimpotes novos. Usei dos azulzinhos, mais modernos. Capacitores novinhos aqui. Só falta trocar aquele capacitor ali da ponta. Que é um supressor. Que eu já montei um aqui. Que é de 22K. Por 1250 volts. Ele vai com a rede de AC. Então eu vou instalar esse capacitor aqui. Nós vamos ligar para ver a diferença. E depois vamos atacar o seletor. Eu terminei aqui essa parte da eletrônica. Foram aqueles componentes que eu mostrei. Bom, aqui sem muita novidade. Eu liguei a TV. Está funcionando bem até. Não mexi nenhuma regulagem, nada. Para vocês verem. Está tudo funcionando direitinho. E aí o que acontece? Componentes foram trocados. Foram esses aqui que eu mostrei antes. Isso aqui é básico. São componentes básicos. Para a gente trocar em uma fio. Que são capacitores a óleo. Os trimpotes vermelhos. E os capacitores aqui ervilha. Isso aí. Qualquer fio. Fio com safari, pop color. Essa aqui é 396. Coteia, topogijo. Todas elas têm esses componentes. São críticos. Só de trocar está funcionando. Mas não está pronta. Aqui está tudo normal. Porém, ó. Seletor não funciona. Aqui que era o canal 3. Que era para estar funcionando. Não funciona. Funciona só no 2. Então eu preciso estar resolvendo esse problema. Parte de eletrônica está pronta. Só vou ter alguma regulagem depois. Mas aí eu mostro. Mas agora a gente vai tacar o seletor. E no geral, ela está até que bem funcionando. Agora o que a gente vai fazer aqui? Bom, tempo real aqui. Eu nem desliguei ela. Eu vou começar removendo aqui os botões. Espero que saia fácil. Então aqui. Saiu. Depois eu vou cuidar, tá? Para vocês verem. Ele tem um probleminha aqui. Eu vou dar um trato nele. Com muito cuidado também. Eu vou tirar esse aqui. Os outros dois. Aqui para você tirar. Você pega ele assim. No meio. Com o dedo você vem aqui e puxa. Sem nenhuma dor. Sem nada. E por que eu estou tirando aqui? Vai me dar menos trabalho eu tirar esse painel aqui. Para acessar o seletor. Para a gente estar fazendo o reparo. Do que eu pegar e tirar só o seletor. Vai me dar muito mais trabalho. E a TVzinha aqui. Vai. Três parafusos soltos. Bem tranquilo. Mais difícil soltar os botões. Já saiu tudo. E agora aqui no seletor. Para vocês verem o estado disso aqui. Até a graxinha ainda é original. Tão novo que essa TV. Nós temos essa aqui. A parte de sintonia fina. Então nós temos essa roldana aqui. E ela movimenta essa peça. Vou pegar um ângulo legal para vocês verem. Ela movimenta essa peça aqui. Que por sua vez. Empurra essa peça plástica. Que não é normal. Ela está torta desse jeito. Provavelmente ela está quebrada. E aqui dentro. Onde essa peça vai. Não vai dar para ver agora. Só quando desmontar. Vai um pistãozinho. Que vai dentro de uma bobina. E aí com esse movimento aqui. Que nós fazemos a sintonia fina. Então eu vou desmontar aqui o seletor. Para ver se o carvãozinho está no lugar. E o que aconteceu que está torto desse jeito. Provavelmente essa peça aqui plástica está quebrada. É bem normal quebrar. E aí a gente vai recuperar o seletor. Aqui para desmontar é fácil. É só puxar essa peça aqui. Bom. Vamos desmontar aqui o seletor. Que é fácil. É difícil gravar sem ficar com a mão na frente. Mas eu vou tentar. Então aqui você puxa. Essa parte aqui solta. E aqui nós já temos o seletor. E se der para ver bem aqui. Nós temos a bobina que eu falei. É essa aqui. Então aqui dentro dela. Vai correr um núcleo. Vai correr aqui um núcleo. Conforme eu empulo. E esse núcleo altera o campo dessa bobina aqui. Que faz a sintonia fina. E aqui só de eu mexer nela. Eu já vi que tem coisa solta nesse seletor. Olha aí. Caiu. Que é justamente o carvãozinho. É o carvãozinho aqui. Que vai nessa. Aqui dentro. Então o que eu vou ter que fazer aqui. Deixa eu dar. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho duas curvinhas aqui. Eu vou ter que desentortar. Para essa peça sair do lugar aqui. Ela sair desse limite. Essa peça plástica sair. Aí eu vou ver se ela está quebrada. Ou só soltou. E aí eu tenho que colocar isso aqui de volta. Para ele fazer esse movimento aqui. Aqui. Nessa bobina. Parece complicado. Mas é super simples. E graças a Deus que. Que o carvãozinho ainda está no lugar. Porque tem muitos casos que isso aqui se perde. E aí eu tenho que fabricar um. E é bem complicada a situação disso aqui. Mas não foi o caso. Tirado aqui as peças do eixo de sintonia fina. Essa pecinha aqui. Na verdade ela está bem mais curta do que seria o normal. Ela está muito mais curta. Então aqui. Ela não tem mais a travinha. Que seguraria. Dessa forma. Então a única maneira aqui. Eu passo uma colinha aqui dentro. Coloco assim. Travo para esse carvãozinho. Normalmente eu deixo até uma folguinha aqui. Um pouquinho a mais assim. Desse jeito. Colo. E monto de volta lá no lugar. Aqui na verdade foi bem tranquilo. Porque deu para aproveitar a peça plástica. E o carvãozinho estava no lugar. Então já volto. Já colocando aqui. Vocês verem aqui. Eu desentortei essa abinha do outro lado. E aí a peça saiu da posição aqui. E eu consegui remover. Não é difícil não. E sem precisar desmontar muito. E olha só o estado desse seletor. Olha como que ele é. Novinho. 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 A TV é toda nova, né? Tem muita história para falar. Tem muita conversa. Essa televisão aqui. Ela é muito nova. Então vocês verem. Estava com o zoom. É bem pequeno a peça. Eu vou fazer a cola aqui. E já monto de volta no lugar. Agora já está colada. Super bonder, tá? Nada de mistério. Colei com super bonder aqui. Agora é só instalar aqui no local. Não vou mostrar. Porque é um pouco chatinho de instalar aqui. Voltar essa peça para o lugar. E entortar de novo. A abinha aqui. Do outro lado. Que eu desentortei. Um pouco chatinho de instalar. Mas pronto. Agora sim, ó. Ele continua tortinho. Mas está funcionando. E do lado de cá dá para ver. O núcleo se movimentando. Conforme eu mexo aqui a sintonia. Então essa parte provavelmente está boa. Agora é só montar. Vou fazer um teste antes, claro. Mas é só montar aqui. Por a tampa. E por aqui de volta. Montei de volta tudo aqui. Então agora está no canal 3. Sintonia fina agora atua. Eu consigo limpar a tela. Canal 2 agora fica fora do ar. Mas eu consigo também sintonizar por ele. Que é normal. Mas o certo é canal 3. Então aqui está funcionando já muito bem. Parte de brilho. Tudo normal. Contraste. Está tudo certo já agora. Mas ainda assim tem dois detalhes nessa TV. Tem dois detalhes que estão me incomodando muito. Uma TV dessa nova. Nesse porte aqui. Praticamente parece que saiu da fábrica ontem. Muito novinha. Não dá para ter um cabo nessa situação. Tampouco desse tamanho aqui. Então isso é a outra coisa. É uma coisa que eu quero resolver. Outra coisa que me incomoda nessa TV. Uma TV nessa situação aqui. Nesse estado. Não condiz também. Ter uma antena nessa situação. Eu tenho esse cabo aqui. Ele ainda tem os terminais aqui originais. Eu não sei de que TV que era isso aqui. Ele está comido na ponta. Mas eu vou instalar ele aqui. Para ficar. Vou fazer uma emenda com o antigo. Para ele ficar mais próximo do original. Outra coisa que eu consegui aqui. É um cabo. Não é original. Ele é usado. Ele deve ter alguns machucadinhos. Em algum lugar. Alguns comidinhos. Mas ele vai combinar com a TV. Pelo menos ele é. Em uma aparência próxima do que era o original. E vai ser muito melhor do que isso aqui. Que parece que pegaram de uma extensão. Além de tudo é curto. Então eu vou colocar esse cabo. E trocar aquele coaxial. E aí já dá para montar. E outra coisa que eu esqueci de comentar. O chassi da TV é 386. E a TV é uma B267. Sai todo o karma ruim desses fios aqui. Eu fiz uma emenda aqui individual. De cada fio. E por cima coloquei mais um termo. Aproveitar um pedacinho do original. E um pedaço do meu. O resultado aqui. Ficou muito bom. Olha só. Ficou em uma posição bem bacana. Aqui para ele usar. E ficou bem próximo do que seria original. Não é um cabo novo. Mas pelo menos nesse molde aqui do original. Olha o que eu tinha. Agora aqui. Para vocês verem esse lado aqui. Olha o estado da emenda. Isso aqui é uma emenda comum. Bem feita. E isso aqui é a emenda logo na entrada da TV. Então aqui eu vou cortar. Vou desmontar isso aqui. Vou aproveitar o máximo de fio que eu puder. Porque o meu fio não é tão comprido assim. E já vou instalar o cabo. E ainda tem mais um detalhe que falta a gente resolver nessa TV também. Só que agora lixo. Bem melhor né. Bem mais higiênica essa emenda. Agora sim. O cabo está pronto. E por último eu já posso fechar. Já encerrei. Regulagem aqui. A única coisa que eu fiz. Dei um totózinho aqui na deflectora. Que ela estava um pouco torta. E a altura. Já está tudo certo aqui. Eu já posso fechar. Está tudo bonitinho. E agora por último. A última coisa que eu quero ver é o seguinte. São os parafusos. Eu nem sei onde que eu coloquei. Que eu nem guardei direito. Mas estava um de cada modelo. Eu já soldei a parte da antena aqui. Então já está soldada de volta no seletor. Essa aqui é a última visão do chassi. Antes de eu fechar. A tampa já está definitiva no lugar. Eu consegui três parafusos. Não são iguais. Mas são muito próximos do original. E pelo menos a gente segue um padrão. Para não ficar um de cada que nem estava. Vai ficar bem parecido para condizer com a TV. E agora é só fechar. Está perfeita. Funcionamento perfeito. Sem nenhuma novidade. Cabo novo. Cabo. Reparado. A saída ali nova. Que está até aqui. Dá para ver até daqui. Que é o maior contato no meu balão. Tudo funcionando certinho. Agora é só entregar para o dono. Que vai ficar bem feliz com o resultado. Sem dúvida. É uma das TVs mais novas. Desse modelo aqui. Ela está muito nova. E ele vai curtir bastante o resultado. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. E até a próxima.